Fala aí galera, beleza? Estamos aqui pra mais de aqui no canal e hoje galera chegou, chegou mano O lendário pet, a nova atualização aí e eu já peguei o melhor pet velho E se você curte aí Ninja Legend, já bora deixando like galera E pra você pegar esse pet, esse pet, petioso das pet ações Você vai ter que precisar desta ilha aqui mano Que é a Golden Master Island galera, você precisa dela E aí você vai conseguir esse pet galera, porque ele está escondido beleza nessa ilha Inclusive deixa eu pegar aqui, pulo né, nessa ilha Boial, beleza, comprei todos Tá, agora eu vou mostrar pra vocês ó galera Vamos descendo, vamos descendo, vamos desbloqueando já a ilha né velho Na verdade eu vou desbloquear só a ilha que precisa né galera Aqui ó, 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 beleza, vamos aqui descendo Chupei, beleza, chegamos Cadê, deixa eu ver se é essa, deixa eu ver se é essa Tá, não é essa, vamos descendo mais Eu acho que é mais pra baixo tá galera, vamos descendo aqui mais Pera, 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 vamos ver, vamos ver Nossa, tem uma galera aqui subindo mano Aí, acho que é aqui hein galera Pera, vocês vão ver, vocês vão ver, vocês vão ver Que o pet mano, ele tá escondido na escondição Escondidária velho Beleza, deixa eu descer mais Que eu quero ver Não, pera, pera, vamos descer e vamos confirmar né Vamos descer e vamos confirmar né mano É, realmente, eu tenho que descer bem mais né É porque tá bugado galera Realmente as ilhas tão uma em cima da outra No inverso, no reverso E eu não sei, eu não sei se eu me enganei aqui né velho Eu não sei se eu me enganei mano Vai, fica ali na golden das goldens mano Vamos descendo né Eu tava na ilha mítica, beleza Vamos descendo, calma, calma Vamos descendo mais, desce Eu acho que eu pulei errado hein Calma aí, vamos lá Tá, era golden mano, era golden A gente precisa ir na golden Tá, a gente passou dessa Vai mano, a gente tem que ter pegado aqui Calma Cadê, trancada Acho que é essa daqui É, eu acho que é essa galera Deixa eu ver aqui Tá, e faz sentido né mano Que a última transformação é sandstorm Se eu não me engano é aqui Calma, 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 calma Oi, 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 oi Meu amigo, eu acho que era outro hein galera Acho que era golden alguma coisa Beleza, eu peguei logo a ilha Errada ou será mano Nossa, mentira que o Veiar trolou aqui velho Calma aí Ô Kaique, calma, calma A ilha, a ilha mítica das almas Fica depois ou antes da ilha golden massa Acho que antes né mano Esse Veiar é bom hein mano Calma Antes Meu amigo galera Tá ali ó, na outra ilha velho Vamos ter que subir hein E ó que eu dei o rebreach aqui hein mano Eu dei o rebreach, eu usei o bug Olha aí galera, só o zampoitor Beleza que tá aqui O Nick Magin, beleza E é isso, vamos subindo Calma aí, vou ter que descer Mano, eu não acredito nisso galera Eu buguei no bug Do errado, do errado Do errado velho Beleza Vamos subindo Vamos subindo Pela parede Mas galera Eu vou mostrar pra vocês Que é lá mesmo E olha aí mano É bem nessa ilha Na golden Beleza se eu não me engano Era golden né Era golden né Kaique né Kaique Calma aí É a golden galera Calma aí É essa daqui ó Vou mostrar pra vocês Que é mais fácil né Se tiver, você já vai Então a ilha tá passando aí na tela É a golden master tá galera A golden master Você vem aqui na golden master Tá aqui Eu dei o rebreach Achando que essa daqui Era a última Porque ela tá perto daqui Que eu não tinha desbloqueado velho Eu já tinha desbloqueado Essa, 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 essa Menos a verdezinha mano Então a ilha que tem o pet secreto É a golden master tá galera Então vocês pegam ela E aí o pet secreto É esse daqui tá Que mano Você é um sortudo lendário velho Porque É 0,001 mano As pessoas que pegam Ai ai mano Esse ninja legends É engraçado né velho Beleza 0,001 Vão achar Então Somos raridade mano Acho que a gente é lendário Na verdade Que mano O negócio tá difícil né galera Né Kaique mano Meu amigo Vão vender aqui Calma O louco Ó TRV mano Dá pra eu ganhar muito dinheiro velho Só que eu preciso agora subir de novo na ilha E aí pra subir galera Vocês sabem que dá muito mais trabalho né mano Deixa eu ver aqui Vamos subir no mesmo Que a gente quer mesmo é upar né galera Vamos upar E aí mano Eu já peguei aí uma nova classe Tá galera Olha aqui aí A classe que eu peguei Que é a classe Que é a classe Dark elements Guardian Beleza Vamos aqui então Vamos subindo Pela parede Beleza Já cheguei aqui Agora vamos Tem que sair esse invisível né mano Muito difícil de subir nas coisas Vamos subindo Ficar aqui de boa né galera Calma Vamos cá Calma Beleza Já foi Cadê Agora sim Já foi Tamo indo hein galera Tamo indo Agora Pegamos mais uma ilha Calma aí mano Vamos lá Vamos 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 Pulei de novo Vamos 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 Ah Nossa Vale Vamos lá Ok Temos que subir mano É o nosso jeito Aqui de subir E upar mais né galera A gente já tá A gente conseguiu mano Acredito que a gente fez isso Vale A gente deu um rebito que é muita ilha agora galera Que tem Meu amigo É tanta ilha Que mano Não dá nem Não dá nem pra você contar nos dedos velho Acho que tem umas 20 ou 30 ilhas Beleza Dentro do jogo É muita Ilha Haja ilha Nesse jogo Ilhado De ilhas Ilhações De ilhosas Ilhantes Mano Então Fica lá Na Golden Master Tá galera O pet Pega lá mano Que esse pet tá bem forte E aí dá pra você ocupar Tranquilo mano Tranquilo É um laço E aí você buga Faz bug de duplicar pet Tem um vídeo no canal galera Ensinando a duplicar pet Então entra lá Que aí você Você já sai daqui Mais pro Do que player Tá ligado Entendeu Beleza Vamos subir aqui Calma Aí ó Ilha de tutti e frutti Né mano É tutti e frutti Cadê Cadê Hum 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 Beleza Ai 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 Beleza Vai vai Mano Tamo chegando a frost Meu amigo O que aconteceu aqui Alguém deu um Tchum Tchum Cês viram Cês viram Cês viram Na aviação De via De avião De versão Mano De vem Meu amigo Ah não Pera Calma Ai Beleza Tô na ilha Tô na ilha Tô na ilha Meu amigo Imagina se eu não caio ali Velho Tudo Tá Vamos subindo mais Essas ilhas são muito grandes Mano De espaço Né Ok Vamos terminando Termina 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 Tamo chegando Chegamos Aê Mais uma ilha Vamos lá Comprar tudo agora De novo Né Buial Ah já comprei tudo Agora habilidades Vamos comprar tudo Né velho Tá Vamos aqui Beleza Agora a gente tem 24 pulos Beleza Vamos subindo Sobe mais Eu acho que é essa ilha Hein galera Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Tá Já tô Vai pulando Calma Ah não Não vou alcançar Não vou alcançar a ilha Galera Meu amigo Eu tô bom Hein Tem que ficar esperando Aqui ó Pulando na calma Né galera Pulando na calma Na sua vida Suave Já vai aqui ó Aí galera Conseguimos Primeiro pulo Vamos pra próxima ilha Aê Aê Conseguimos Mais um pulo Não fui tacado pra baixo Mas dá pra chegar na outra ó Agora vamos ativar o modo rápido Que é aqui ó Só Pei 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 Mano A gente gasta todos os pulos E tipo não pula nem a metade dos pulos Que a gente tá gastando Valeu Se a gente ficar pulando várias vezes seguidas Aqui O bom é que você chega mais rápido Né Aqui Beleza Vamos pular pra essa daqui Foi Mano Vamos pulando mais rápido Né galera Pular mais rápido Chegando na próxima Ok Vamos pra próxima aqui também Próxima Só na próxima E usando pulo mortal Mortífero da população Tá ligado Tá aí galera Vamos lá Ah Vai ter que ir lendo Ai meu jovem E ali Ali o pet galera O pet tá ali ó Vamos lá Vamos lá Tô chegando Calma que falta pouco Chegamos Acho que agora sim hein Agora sim Ó o pet hein Pra vocês mostrando aí mano Que ele existe O pet lendário Mais que lendário O pet Inner Space Mano Que é o que eu tenho agora Beleza Que tá na última Que é a Shadow Storm Que veio Em umas novas classes Galera Mas então mano Já ficando por aqui Mas espero que vocês tenham gostado Tamo junto É nóis Muito obrigado Aí ao Amazing mascote Que doou aí mano O pet emprestou E é o Kaique aí Que ajuda nóis E é nóis velho Beleza Vamos falou E fui E é E é E é E é E é